Sua Excelência, Ministro da Indústria e Comércio, Dr. Armando Eroga, Sr. Presidente da Comissão Executiva do Banco Comercial e de Investimento BCI, Dr. Paulo de Sousa, Sr. Vice-Presidente da CTA, Dr. Vuma, digníssimos parceiros e convidados, minhas senhoras e meus senhores. A vossa ilustre presença nesta noite muito nos honra e obrigado por se juntar a nós neste evento. Gostaria, antes de mais, de endereçar as minhas felicitações aos vencedores da terceira edição concurso 100 melhores PMEs de Moçambique. A AIDS, vencedora do Prémio Inovação, Leva-Flor, vencedora do Prémio PME Inclusiva, Alec Viu, vencedora da categoria BCI, melhor PME do ano. Esperamos que todos possamos aproveitar esta oportunidade para contactar a AIDS, para as plataformas de inovação que eles têm em termos de tecnologias, sistemas de informação. Não vou falar muito da PME Inclusiva, mas ela já mostrou aqui que é inclusiva na comunidade onde ela atua, poderemos aprender com ela. E da Alec Viu, não vou dizer mais nada, porque as reservas para o fim do ano devem estar-se a esgotar agora. As PMEs vencedoras têm a partir de agora uma responsabilidade acrescida. Deverão empenhar-se em servir cada vez melhor, prestando serviços com maior qualidade. Nós continuaremos aqui a fazer a nossa parte para promover esta plataforma que foi desenhada a pensar na realidade do empresariado nacional. O objetivo principal deste concurso é impulsionar a atividade das PMEs nacionais e promover a competitividade. O papel do Grupo Soico é apenas de colocar à disposição das empresas um instrumento de comunicação, de alavancagem da sua marca e da promoção dos seus produtos. Esperamos que todas essas empresas vencedoras, as 343 que participaram, tenham no Grupo Soico um parceiro estratégico para a promoção dos seus produtos. Um parceiro estratégico para a promoção da sua marca. Um parceiro estratégico para, a nível de below the line, fazermos, em conjunto, o roadshow pelo país, fazer com que os produtos sejam testados, estejam acesso àquilo que é o mercado-alvo para cada segmento do mercado. O objetivo principal também do Grupo Soico aqui será de acompanhar essas empresas na evolução do seu branding, na sua imagem corporativa, na sua imagem comercial dos produtos, promovendo e posicionando na plataforma de mídia que este grupo detém, televisão, rádio, jornal, internet. Como vocês sabem, o Grupo Soico lançou, ainda este ano, o jornal digital. O nosso jornal já não se discute mais pela tiragem da impressão gráfica. Há um clicar de dedo num computador, um clicar de dedo num tablet. Temos o jornal 24 horas por dia, em qualquer sítio, seja em África, na Europa, na América, na Ásia, o jornal País, às três da manhã, está distribuído nesses três, quatro continentes. Por isso, sintam-se à vontade de acompanhar este grupo de inovação. A aposta nas PMEs resulta do reconhecimento da importância que estas desempenham na estrutura socioeconômica do país. As PMEs são responsáveis pela empregabilidade da maior parte da mão de obra nacional, contribuindo para a gestão do rendimento e distribuição. Por isso, é muito importante o aumento significativo de participações desde a realização da primeira edição do concurso até a presente edição. De 120 participantes na primeira edição, passamos para 202 participantes na segunda edição e, nesta terceira edição, demos um grande salto respondendo ao desafio feito pelo ministro Armando Iroga de 300, que era o objetivo, para 343 participantes. Contamos, deste modo, com a participação de PMEs que operam em Xóque, Manica, Nakala e Coamba. São alguns locais deste país que visitámos na divulgação de PMEs. Reiterámos com este ato o compromisso de impulsionar a competitividade e promover o crescimento das PMEs moçambicanas. Por fim, gostaria de agradecer aos nossos parceiros, sem os quais a realização desta gala não seria possível. Os nossos agradecimentos especiais foram para o BCI, SNV, Primavera, Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique e a Confederação Empresarial, a CTA, a Confederação Empresarial de Moçambique. Não gostaria de deixar aqui de mencionar, falei do país digital e falo agora da televisão. O Grupo Pessoico, como inovador, cresceu. E está a pôr este programa à disposição de todas as 400 pessoas que estão aqui presentes, mas também de cerca de 5 milhões de moçambicanos que assistem televisão. E não só. Quem estiver em Suazilândia, Angola, África do Sul, Botsuana, Quênia, tem acesso a STV Notícias através da plataforma ZAP no Canal 9. E quem estiver em Lisboa ou em Portugal, tem acesso a STV através da plataforma NOS no Canal 243. Por isso, convido-vos a acompanhar essas PMEs em conjunto com o Grupo Sogro e todos nós e cada um de nós fazendo a sua parte. Nós estamos aqui a fazer a nossa parte. Muito obrigado, Sra. Excelência, Ministro, por este apoio e por este carinho.